Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer uma trança de fita, tá? Eu vou estar usando fita de cetim, é porque eu só tenho essa aqui no momento Essa aqui eu acho que é a numeração 1, porque ela é mais fina, né? E eu já fiz, mas eu não tenho pra terminar a outra que a minha acabou A fita número 2, que é essa aqui, ó Ela fica também bem bonita quando você faz a trança, mas só vai dar pra fazer uma Eu nem me atentei que tinha acabado, eu tenho que até comprar, mas aqui eu vou ensinar Com a fita número 1, mas é o mesmo passo a passo pra fazer com a número 2, tá? Você pode fazer no gurgurão, eu vou fazer no cetim Hoje eu não vou ensinar a fazer o laço, eu só deixei o laço aqui separado Que já é um laço que eu já deixei pronto, né? Esses dias eu fiz e tava pensando o que eu poderia colocar Aqui no meu canal eu já ensinei a fazer, o de baixo aqui é o boutique, tá? Ele tem aqui, só você pesquisar no canal Eu fiz com a número 9, dentro eu coloquei uma fita lisa e por fora essa xadrez E essa florzinha aqui, ó, que deu um charme, olha que fofura É a flor exótica Também tem vários passo a passo aí no YouTube, só você pesquisar Flor exótica, tá? É... eu usei 8 centímetros pra fazer a flor exótica e 4 pedaços Que automaticamente vai ficar assim essa fofura Usei uma pérola, meia pérola que tinha aqui Que eu tô fazendo tudo que eu tenho, pessoal A gente às vezes tem que fazer isso, né? A gente às vezes gasta dinheiro e dinheiro pra comprar material Eu tô usando o que eu tenho aqui Aí eu tinha essa meia pérola aqui de 10, eu acho que é de 10 o tamanho E ficou assim, olha que fofurinha E eu vou fazer essa trança com vocês Não é difícil Só tenha mesmo atenção Que ela é... não sei onde for parar meu isqueiro Mas vamos lá Primeiro você vai fazer o seguinte Ah, eu cortei dois pedaços de 75 centímetros Mas eu vou ver o tamanho que eu vou querer Porque achei o isqueiro Porque aí você tira o pedaço Olha, tá bem? Você tira o pedaço que você vai usar, tá? Ó, primeiro a gente vai fazer o seguinte Pegar e colocar assim, ó Por cima do dedo E deixar assim, mais ou menos O outro lado você vai fazer a mesma coisa Assim, ó Os dois dessa forma Esse... Esse vai entrar aqui, ó Você segurando Você vai botar Não precisa apertar muito Deixar um pedaço pra ver Deixa eu só fazer um teste aqui, ó Que vai dar pra entrar aqui Ó Você vai fazer assim Eu vou pegar Você pode colocar em um alfinete Eu vou colocar aqui o bico de pata Aqui assim, ó Só pra... Pra não correr aqui a fita Pera aí Agora a gente vai fazer o seguinte Vai pegar assim Dessa forma E vai colocar aqui, ó Você vai trazer tudo E vai vir puxando Essa parte aqui De cima, tá vendo? E você vai arrumando Tá? Agora a gente vai pegar esse lado E vai fazer a mesma coisa E colocar aqui por dentro, ó Você pode trazer à vontade Até você vai regulando E você vai puxando Até você achar como que vai ficar Tudo é regulagem da tua... Da tua trança, ó Depois você vai ver, ó Pode vir puxando aqui Depois você vai fazer de novo Isso aí vai ser a mesma sequência Tá vendo? Puxa Segura aqui essa parte, ó E... Traz ela Agora você faz de novo E coloca aqui nessa... Como essa fita aqui é a número 1, né? Ela tem um pouco mais de dificuldade Ainda mais eu, pessoal Que sou milp Mas eu uso óculos Entra, ó E puxa Que a parte de... De dentro Você tem que segurando Tá vendo? Ó E vem trazendo E arrumando a tua trança Olha como já vai fazendo o formato Ó Agora eu já fiz desse lado Faço novamente Enfio aqui, ó Segura a parte de baixo E puxo Do outro lado Coloco Segura aqui, ó A parte de baixo E puxo a de cima Já fiz desse lado Agora e desse lado novamente Puxo pra cima Seguro aqui e trago pra baixo Agora do outro lado novamente Enfio aqui nesse buraco Subo Seguro aqui embaixo E trago ela Puxo pro lado pra apertar se eu quiser Depois você vai ver Desculpa aqui, bichão Que você vai fazendo a sequência E é rapidinho É porque eu tenho que explicar pra vocês aqui no vídeo Subo Seguro E puxo Só você fazer essa sequência Subo Segura assim Subo com ela de novo Por dentro Coloco aqui por dentro Puxo Segura aqui nessa parte aqui de baixo E trago ela novamente Segura assim Segura assim Coloco aqui por dentro novamente Subo Seguro E puxo E nisso a gente vai fazendo Vou fazer mais um pouquinho com vocês E depois eu vou adiantar o vídeo, tá pessoal? Faço assim Coloco aqui Subo E puxo Faço assim de novo Coloco aqui por dentro Subo Seguro aqui E puxo Aí você vai vendo Qual o tamanho que você vai querer Ainda tá muito pequeno pra mim Ó Seguro Arruma Arruma E puxa Aqui pro lado Você pode não puxar Não deixa apertar muito Ó Agora eu vou fazer aqui Coloco por dentro Subo Seguro E puxo Deixa eu ver se dá pra vocês verem Assim Coloco aqui por dentro Sobe Segura aqui embaixo E puxa Claro Ajeitando Ó Aqui do lado Você também ajeita A sua A sua A sua trança Ó Faço Coloco Dentro De novo Subo E puxo Eu vou fazer isso Até o tamanho Que eu vou querer Quando tiver no finalzinho Eu venho aqui Pra mostrar pra vocês Tá bom? Bom Voltei pessoal Já adiantei tudo Tá? Olha só A primeira parte Olha como fica Olha que fofura Eu achei Eu achei que Assim Com a fita Número 1 Fica uma coisa Mais delicada Essas coisas Pessoal É a critério Da cliente Tá? Ó Rosa Com esse rosa escuro Ela aqui Tudo rosa E aí Ó Fica Ao todo A trança Com 16 centímetros E meio Que eu fiz Então A gente vai parar Da onde Tava fazendo Coloquei aqui O bico de pato Aí tá Chegou nos 16 centímetros E meio Eu vou Costurar Ajeita aqui Ó Vou costurar Só pra Firmar Né? Ó Vou costurar Só pra firmar Porque essa parte Não vai aparecer Vai tá escondido Lá no nosso laço Ó Deixa eu dar uns piques Aí Agora eu vou Dar uma arrematada Aqui atrás Você pode brincar Com as cores Você Né? Deixa eu fazer a trança De uma cor O laço De outra Pode fazer outros Modelos Esse Esse O modelo que eu vi Era um boutique Mas aqui em cima Era um chapéuzinho Eu não tenho Um chapéuzinho Aqui Então eu fiz Isso aqui Pra diferenciar Né? Ó Depois Se você Costurar Corta Corta O pedaço Aqui Porque vai tá Escondido E não vai Aparecer Ó E aqui É o começo Que a gente Foi fazendo Eu vou colar Você pode também Costurar Acho que Pra não demorar Aqui Eu vou Deixa eu colar Aqui Como vai ter O laço Ó Essa cola Quente Aqui Pode trazer Um pouco Pra dentro Vou virar Aqui Vou fazer Assim ó Pra firmar Mais ainda Que é onde Eu vou colocar O meu lacinho Que eu fiz Aqui Esse aqui Ó Gravatinha Nove centímetros Tá? Colou Corta Sela Pra não desviar E Olha como é Que vai ficar E aqui A gente Coloca O lacinho Ó Eu vou Colar Também Mas é Bom Se você Quiser Dar uma Costuradinha Pra Deixa eu Passar Aqui Deixa eu Ajeitar Aqui Para garantir Que não Venha Cair O lacinho Apesar Que ele É bem Leve Mas tudo Gordo De costurar Ó Cola Aqui Olha Que fofura Que fofura Que fica Essas Trancinhas Olha Isso Gente Deixa eu tirar Essa escola Aqui Do meu Dedo Olha Aqui Olha que gracinha Que fica Agora eu vou Ver Não sei se Eu vou Colocar ela Assim Ó Você pode Colar Colar Né Ó E Colocar Aqui Ó Atrás Do Assim Colar Ó Aqui vai Ficar Assim Ó Olha Que gracinha Gente Tô Apaixonada Super Super Fofo Olha Isso Eu não Vou terminar Agora Espero Que vocês Tenham Gostado Tá Se você Gostou Deixa aí O seu Joinha Que é Muito Importante Pra mim Deixe Seu Comentário Compartilha Com as Amigas Pra ajudar O canal Crescer Tá E se você Ainda Não é Inscrito No canal Que você Venha Se inscrever Seja Muito Bem Vindo Até Um Próximo Vídeo E Tchau Tchau